É hora de fábrica dos óculos por aqui e o Gustavo sempre trazendo novidades, as últimas novidades e a novidade de hoje é Prime. Vamos explicar o que é a Prime. Prime é uma empresa nova, não é nova, desde 1970, só que no momento agora eles adquiriram um equipamento gigantesco, uma tecnologia nova, gigantesca, e são inteligências artificiais feitas em lentes, então hoje a redução de pessoas e redução de erros, porque hoje um humano pode trabalhar durante algumas horas, só que ele começa a errar, e o que acontece? O que eles fizeram? Eles transformaram a empresa em uma alta tecnologia, desde o estoque, na verdade não é desde o estoque, na verdade é desde o início lá da água deles, que ela vem na água da chuva, passa por filtros, deixa a água puríssima para poder entrar para dentro do laboratório e trabalhar as lentes com as águas 100%, sem nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de sal, que é um dos problemas, puro, 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 é um problema sério hoje, é que as lentes elas descascam o antiflexo, e as empresas não sabem o que fazer, e a Prime descobriu, com essa inteligência artificial ela descobriu, então ela tirou todo o sal da água, todo o cloro, ela conseguiu transformar os erros em acertos, né? Então, aquilo ali é tudo feito por esteiras, né? Então a lente ela entra, a matéria-prima entra lá, o robô busca ela lá, coloca nas máquinas, as máquinas são acionadas, são feitos todo o trabalho, até o final. Aí tem uma pessoa que confere, e aí ela vai para a parte da montagem, e depois para o despacho para as outras empresas, né? Então ela é uma indústria, e essa indústria trabalhando sério e gaúcha, né? Então a gente está dando força para ela, né? Porque quando a gente vai vender uma lente, a gente pesquisa, a fábrica ela pesquisa, onde é que estão os erros, onde é que estão os acertos, tem mais acertos que erros, entendeu? Então a gente começou a trabalhar com ele já há dois meses, e agora a gente está lançando. E a gente está bem satisfeito, o pessoal é muito parceiro. E Gustavo me diz uma coisa, e toda essa tecnologia, ela representa o que para vocês que trabalham com a Prime? O que que ela representa em termos de preço? Preço, qualidade, agilidade, e aquela dor de cabeça que tu tinha com os problemas que tu não tem mais. Então a gente pesquisando entre as óticas parceiras, né? E eles me disseram, olha, a Prime ela é boa e ela não tem volta, não tem problemas de volta, o cliente não retorna reclamando que, ah, estragou isso, estragou aquilo, ah, meu, o laboratório errou, não, com eles não. É uma... E mesmo com tudo isso, claro, eles conseguem fazer um valor melhor, não é? Um valor melhor, a gente consegue passar isso para o cliente, né? Que é o mais importante. Então, não é só armações, sabe? As lentes fazem uma parte principal na armação. Com certeza, não é? Armação é só o luxinho que a gente tem para exibir. É a aparência, né? E falar em armação, o Gustavo trouxe armações incríveis. A gente tem umas armações lindas. Que tal colocar uma lente primer, que ainda não é? Ó, lindas. Lindas mesmo. Pois é, me fala um pouquinho dessas armações, são novidades, coloridas, não é? Bem coloridas, né? Não, a gente está saindo do verão, mas... Gente, eu me apaixonei por cada uma delas. A gente está saindo do verão, mas está começando a tirar os personagens. Uma delas, né, Gustavo? Porque elas são realmente... Vamos colocar aqui as que eu já estou provando. Essa aqui eu achei um luxo, para quem ama um print animal. Olhem aqui, gente. Eu achei diferente esse print animal. Litoral. Bá! Elas estão todas muito lindas. Daí tu pega uma até mais audaciosa, no laranja, e ela fica super elegante, não é? E é impressionante como um óculos, assim, diferenciado, como ele agrega no estilo da pessoa, não é? Agrega totalmente a visão da minha. É uma turquesa, olha aí. E daí a gente fica assim, porque tem que ter todos. Fica jogando, né? Como é que é isso? Esse branco aqui vai combinar com o títico. Esse branco aqui é maravilhoso. Olha, achei que todos combinaram comigo. Não, mas esse branco aqui... Aquelas bem modestas. Ó, olha que lindo. Custo também é muito bom. Nos dá um exemplo. Eu vi alguma coisa em torno de 300, alguma coisa. É, 300 são os quebradinhos por aí. E elas são realmente lindas. E pra quem está pensando assim, ah, não, mas acaba ainda mostrando só o colorido, tem mulheres que gostam de alguma coisa mais discreta, olhem esse rosê aqui, se não tá chiqueira. É lindo o rosê, né? Ah, muito chique. E tem também aquelas peças mais discretas. Isso aí. Pra quem gosta de alguma coisa um pouco mais discreta. Essa aqui é só uma amostrinha das armações, da infinidade de armações que vocês têm na loja, não é, Gustavo? Sempre super bem escolhidas. As lentes, então, nem se fala. Vocês trabalham só com lentes de super qualidade. Só trabalham com lentes de qualidade. E tem as promoções em dobro também. A Prime é uma que faz a promoção em dobro também. Então, consegue um preço bom e em dobro ainda. A Prime também entra na promoção em dobro. Entra em dobro. Muito bom. Dá uma chegadinha na fábrica dos óculos, fala com ele, porque esse cara sou eu, né? Esse cara é ele. Eu tento. Ele tenta e ele realiza ali na Berlim de Encontro com a Nova Iorca, uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você não puder ir até lá, não se preocupe. A fábrica dos óculos vai até você através do atendimento domiciliar. Isso aí.